O crime. Não fazia outra coisa na vida se não ler novelas policiais e assistir a filmes de gangsters. Seu amigo de infância, Ariovaldo, protestava. Que mania besta! E ele misterioso, esfregando as mãos, eu sei o que faço. Vai por mim. Jocelino e Ariovaldo eram unha e carne desde pequenininhos. Sem parentesco nenhum, tinha uma convivência de irmãos. A mãe de Jocelino dizia sempre, tomara que seja sempre assim. Tão bonita uma amizade verdadeira. Na adolescência de ambos, porém, houve o primeiro estremecimento sério. Um e outro gostaram da mesma pequena. E houve uma circunstância que agravou a situação. A menina que se chamava Tereza tratava os dois da mesmíssima maneira, indecisa entre um e outro. Finalmente, quando se decidiu por Ariovaldo, Jocelino ficou possesso. Dando murros na cabeça, gritava para quem quisesse ouvir. Ainda ontem me beijou, me deu um beijo. Como pode ser tão cínica? Em casa, no quarto, prometia a si mesmo. Ela me paga direitinho. Mas o tempo foi passando. Outras pessoas intervieram e acabaram fazendo as pazes. No dia do casamento, Jocelino estava lá. Abraçou um e outro. E depois de uma brevíssima hesitação, beijou a noiva numa das faces. Parece que a desilusão sentimental aproximou da literatura. Ou, quanto mais não seja, de um dos ramos da literatura. A novela policial. Ia para a casa de Ariovaldo e Tereza com o infalível livro de baixo do braço. Lia no bonde, no ônibus e no café. Tinha uma vaidade poeril. Eu, agora, já estou em condições de praticar um crime perfeito. Tereza fazia exclamação alegre. Santa Bárbara! Ele insistia cheio de si. No duro. Crime perfeito, sim. Na sua ideia fixa, não tinha outro assunto. Jantava sempre com o casal. Abria-se com os donos da casa. Sabe uma coisa que me invoca? O quê? E ele? Os criminosos brasileiros são muito burros. Uns cretinos. Tereza, servindo a sopa, admirava-se. Ué? Claro, eles não agem com a cabeça. Metem os pés pelas mãos. Nos Estados Unidos, sim. E na Inglaterra? Lá há cada crime bacana de encher as medidas. E Josselino, com o prato da sopa esquecido na frente, afirmava. Os criminosos brasileiros só servem para roubar galinhas. Uns errados. Tereza, que o ouvia com certo interesse, como se o assunto, apesar de tudo, a fascinasse, acabou fazendo a blague. Eu acho que você está planejando algum crime. Josselino, subitamente sério, sem desvitá-la, criou o suspense. Quem sabe? No dia seguinte, quando Ariovaldo ia saindo do emprego, encontrou Josselino embaixo, à sua espera. O outro fez o convite. Vamos tomar um aperitivo ali adiante? Ariovaldo vacilou. Tereza o espera. Estava levando um bom filme que ela queria assistir. Mas Josselino puxou o amigo pelo braço. É um instantinho só. Tenho um negócio para te contar. Sentaram-se num bar próximo. Já tomando o aperitivo, Josselino baixou a voz. Imagina tu que abacaxi tremendo. Estou apaixonado. No duro, palavra de honra. E o diabo é o seguinte. A fulana é casada. Epa! Josselino coçou a cabeça. Pois é, casadinha. E gosta para chuchu do marido. É louca pelo marido. Tinham acabado o primeiro aperitivo. Josselino pediu outro para os dois. E Ariovaldo, fraquíssimo para a bebida, capaz de se embriagar com água mineral, quis recusar. Mas ele impôs. Exigiu. Não, senhor. Você é besta. Mais um só e pronto. Ariovaldo tomou mais um e outro, embalado pela história que Josselino, em voz baixa, os olhos brilhantes, ia contando. A tal fulana foi descrita de alto abaixo, da cabeça aos pés. Josselino, já trincando as palavras na sua paixão, tinha exclamações assim. Um espetáculo! Um monumento! De fechar comércio! E então Ariovaldo, meio bêbado, numa ferocidade de ébrio, deu conselhos agressivos. Atraca logo! Mete os peitos! E Josselino, superior, não precisa. Pra que é que eu sou inteligente, hein? Vou usar o crânio, meu filho. E uma coisa te garanto. Ela está no papo. Tem um plano daqui, ó, infalível. Então conta, conta! O outro contou, envaidecido, feliz da própria imaginação. É simples como água. Basta dizer o seguinte. Sabe quem é que vai telefonar para a mulher, autorizando-a a cair nos meus braços? Quem? Josselino, com o ar de louco, os beiços trêmulos, largou a bomba. O marido! Percebestes? O marido em pessoa. O imbecil do marido. E que tal? Tenho ou não tenho crânio? Nessa altura dos acontecimentos, Ariovaldo não podia com o peso das próprias pálpebras. Era uma criança para qualquer espécie de bebida. Dois chopes o deixavam grogue. Pouco depois, arriava a cabeça na mesa num sonho medonho. Teve que ser carregado em estado de coma para o táxi. Ao pagar a despesa, Josselino encarou com o garçom e rosnou. Sou um gênio. Tenho cabeça, ouviste? Ariovaldo dormiu a noite toda. Quando acordou ao meio-dia, teve que fazer um esforço. Onde estava? Que lugar era aquele? Pouco a pouco, reconheceu o gabinete de Josselino. Mas estava amarrado e solidamente com grossas cordas. Não poderia fazer o mínimo movimento. Pior do que a angústia, do que o medo, foi a impossibilidade de compreender. Com a voz enroquecida, fez o apelo. — Josselino! — Josselino! O amigo apareceu na porta, muito sereno, natural, controlado e com um revólver na mão. Sim, Josselino num pijama russo, chinelos, uma atitude negligente de assassino frio, de criminoso intelectual. Sentou-se perto. E durante alguns momentos, olharam-se apenas. Quanto a Josselino, o que o excitava e lhe dava uma imensa euforia era a semelhança da cena com outras lidas e vistas em novelas policiais e filmes de gangster. Ariovaldo, quase sem voz, perguntou. — Mas que brincadeira é essa? Josselino levantou-se. Numa calma que disfarçava a paixão contida, ficou andando de um lado para o outro como um conferencista. — Brincadeira por quê? — Brincadeira, uma rova. Não te disse sempre? Os criminosos brasileiros são os cretinos, umas bestas quadradas. Eu sou o primeiro que usa a cabeça. E queres ver como eu sou um gênio? Vou conseguir isto de ti. Que peças a tua mulher, pelo amor de Deus, que venha cair nos meus braços direitinho. Encostou o cano longo do revólver na fronte do amigo. Trincou as palavras nos dentes. Se tu ou ela quiser, eu te estouro os miolos com um tiro. Foi uma cena medonha. Com a boca torcida de pavor, chorando como menino, aquele adulto suplicou histericamente. E o outro, impassível, foi apanhar o telefone. Já estava discando e explicava que, de noite, advertir a Tereza de que estavam juntos no negócio, assim e assim. Do outro lado do fio, Tereza atendeu. — Alô? Alô? — Juscelino, em voz baixa, para o outro. — Repete o que eu vou dizer. Segurando o telefone, para que Ariovaldo pudesse falar, ditou. — Venha a casa do Juscelino, etc, etc. O outro, teve uma soma de vergonha, balbuciou. — Isso eu não digo. — Isso não, eu não posso. É minha esposa. Juscelino, com o revólver na mão, argumentou. — É tua esposa e devia ser minha. — Anda com isso, ou te arrebento, cachorro. Discou novamente e encostou o fone na boca do amigo. Este, banhado em suor, numa crise de pavor abjeto, engrulou as palavras que o Juscelino ia ditando. — Vem, ele me mata. Minha vida está nas tuas mãos. Toma um táxi, não diz a ninguém. E quando acabou, quando Juscelino desligou e repôs o fone no lugar, Ariovaldo perdera toda a dignidade. — Gemia. — Não me mate, pelo amor de Deus, não me mate. Juscelino não o escutava. Andando de um lado para o outro, excitadíssimo, dizia. — Nem parece um crime brasileiro. Os criminosos daqui são os pernas de pau, os ladrões de galinha. Acabou sentando-se, cansado da própria exaltação. Quinze minutos depois, batiam. Era Tereza. O medo a transfigurava e a embelezava. Parou na porta. Cruzou os braços num arrepio e escutou a voz do marido, na impaciência, na sofreguidão do medo. — Anda, ele te espera. Então Juscelino, cuja exaltação se extinguira e parecia sereno como um santo, introduziu o cano do revólver na própria boca e puxou o gatilho. — Obrigado. E aí — E aí — E aí E aí Obrigado.